Vamos lá em noite a cantar trá-lá-lá lá-lá trá-lá Um pai temporal anos, ele psé�ve sai um sorriso no ar sobre essa noite a saltar う lá-lá Oh! Hey Cláudia, eu só mulher minha! É só mulher? É só mulher? O que que é só mulher? O que que é só mulher? Mas tem um homem aí! E acaba isso do seu treinado também. O que que é só mulher? A CIDADE NO BRASIL